Fala, você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kelly, vamos assistir aqui um vídeo do canal Quality Animações, que é o Amigos da Escola. Então antes de começar, já desce ali, já clica para se inscrever, porque só os inscritos mais fodas, deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo. E caso você ainda não me siga nas minhas redes sociais, elas tão aparecendo aqui na tela. Segue lá pra poder saber de tudo que rola aqui no canal. E vamos começar em 3, 2 e 1. O seu, a escola, um lugar habitado por gente muito estranho. Gente que só sobrevive com a ideia de Giovana Zetafera, de que raiz que eu tô falando? Os alunos, você é um aluno, seus amigos são alunos, esse quadro é aluno, não. O ponto é que existem vários tipos de alunos, então sem mais preâmbulos, aqui estão tipos de alunos que todo mundo já viu alguma vez. Tipos de alunos que todo mundo já viu alguma vez, se você não viu, porque você não tava prestando muita atenção, isso não é minha culpa por essa razão, o vídeo vai continuar te chamando tipos de alunos que todo mundo já viu alguma vez. O velho da sala. O senhor vai repetir até quando? A senhora foi muito mal na prova. Ah, não. Mas rondes. Aquele que sempre falta. Cadê? Não tá lá. Ei. Hã? Não. O nerd só tá aí. O professor hoje não tinha prova. O gato do mal. Nossa, eu odeio. Miau. Aquele que só vai pra dormir. Que dia que eu era esse aí? Ei, cara, fala a resposta da 5 aí pra mim. Resposta da 5 aí pra mim. Nossa. Cara, coitadeira. Ah, não, mano. O que que eu faço agora, cara? Eu tô ferrado. Eu não prestei atenção na matéria. Eu só fico de olho nas mal criadas, cara. O que que eu faço? Ah, deixa pra lá. Eu vou ser jogador profissional de Electronic Sports mesmo. Ei, cara, fala a resposta da 5 aí pra mim. A resposta da 5? Eu não posso te passar a resposta da 5. Como é que eu vou te passar a resposta da 5? Nossa. Professor, eu posso passar a resposta da 5 pra ele? Aquele que nunca leva nada. Me empresta um lápis? Me empresta a caneta? Me empresta a borracha? Me empresta a roupa? Aquele que se inclina na cadeira. Aquele que se inclina ainda mais na cadeira. E o que cai? Aquele que se inclina na cadeira group level. Muito bom. Acho que em toda sala de aula a gente consegue identificar quem são as pessoas que fazem cada coisa dessa, né? Eu lembro que tinha gente na minha sala que chegava na aula, o professor entrava na sala e já falava, professor, hoje tem prova, hein? Ou então, professor, eu fiz o trabalho, hein? Tem que corrigir, tipo... Fica calado, ninguém fez. Fica de boa aí, deixa a gente em paz. Sempre tem esses, mano. Tinha dia que eu tava com tanto sono que eu confesso que eu era desse ali, que ficava dormindo. Abaixava a cabeça e dormia a aula toda. Mas era só de vez em quando, confesso. Mas e você? Qual desses tipos de aluno que você é? Fala aqui embaixo nos comentários. Então é isso, galera. Se vocês querem mais vídeos assim de animações, mais vídeos do Quality de Animações, deixa o like pra eu saber e também comenta outros vídeos que vocês querem, que eu assisto aqui no canal. E lembra também de conferir o meu segundo canal, o canal Kille. O primeiro link na descrição. Lá eu faço outros tipos de vídeos sem ser react. Então é isso, eu espero te ver no próximo vídeo e tchau!